Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, o único vídeo onde o título é autoexplicativo do canal. A gente teve aí uma semana onde eu fiquei ali como o Aile Coyori, como o Coyote Coyó salivando em cima da modalmais e acabei conseguindo pegar nos 45 do segundo tempo, na sexta-feira. Então, sexta-feira a gente conseguiu dobrar a posição em MODL11 para o portfólio e abrir posições para clientes. Não tinha pego durante o IPO porque justamente era um ativo mais de risco. Muitos dos clientes já estavam overexposed em Banco do Brasil, então expostos a mais em Banco do Brasil, que é uma instituição financeira. Então, por mais que a modal fosse uma fintech, ainda assim não me senti o mais confortável do mundo. Mudei agora justamente com esse preço bem mais abaixo, abrir posição para eles e reduzir meu preço médio consideravelmente dobrando a posição. Como comentado, a gente já tinha visto uma volatilidade mais forte ali, então uma possibilidade de atingir um negativo mais agressivo e dessa vez, de fato, não deixou a desejar. Atingiu ali um negativo bem negativo, mais do que natural. Essa pressão um pouco mais forte ali no preço e aí, com relação ao ativo, estou bem tranquilo. Análise no canal, o que mostra ali claramente um médio e longo prazo bem positivo para ativo. A gente teve, como disse no último movimento da semana, alguma crescente nos preços, então cada vez menos a possibilidade de fazer preço médio para baixo. Por enquanto, o que eu vejo de mais descontado e interessante nesse momento, com base no fechamento 18 do 6, da sexta-feira. A Moble, novamente, com uma queda, um delta mais aí. Veja a operação como alinhada, a posição foi triplicada entre 16 e 95. Se continuar caindo, eu vou aumentar mais ainda a posição. Mosaico, para quem não está posicionado com o preço ali casado no preço do IPO, se não me engano, 0,10% de diferença. Então, continua sendo uma operação interessante, novamente, sem pressa. E, obviamente, modal 11, modal mais, é meu ADL11, dado que eu peguei. Obviamente, eu acho que está interessante. Para quem está posicionado redução de preço médio considerável, nesse preço que a gente tem agora, vai conseguir um preço mais baixo do que o meu, inclusive. E eu estou ali olhando, não vejo nesse momento aí nenhuma possibilidade de baixar preço médio tão cedo. Mas agora, para quem entrou no IPO, uma possibilidade boa de baixar preço médio. E para quem não estava posicionado, uma possibilidade de ouro para adicionar o ativo ali no portfólio. Olha, eu vejo o ativo como muito interessante. Todos esses ativos, agora a carteira toda, está analisado no canal. Então, tem ali análise do último período, do último trimestre de todas elas, o primeiro trimestre de 2021. Não é como se fosse difícil ter esse tipo de informação. E a gente, justamente, está começando, começamos agora, sexta-feira, com Copel, a analisar novos ativos que a gente ainda não tinha visto, para poder, justamente, ampliar o escopo do canal cada vez mais. Então, um grande abraço a todo mundo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram. Arroba Investi com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali para tirar dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera como era o detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã com a live, às 8 da noite, como sempre. Grande abraço, galera. Valeu!